Olá, pessoal! Eu sou o Gutierrez Baron, repórter da TVA, e aqui comigo está o deputado Sérgio Mota, do Republicanos, o nosso entrevistado no programa Fala, Deputado, de hoje. O deputado vai falar um pouco pra gente sobre as propostas e as ideias defendidas por ele. Vamos conversar, deputado? Vamos conversar, Gutierrez. É um prazer estar aqui contigo e falar pra toda a sociedade catarinense. Vamos lá! Deputado, gostaria de começar a entrevista agradecendo muito a sua presença aqui no Fala, Deputado, de hoje. E eu que agradeço a este momento aqui, poder falar com a sociedade catarinense. E eu agradeço, muito obrigado, Gutierrez, e a todos que nos assistem. Deputado, vamos começar falando sobre um problema importante que tem afetado inúmeras mulheres no Estado todo, que é a violência doméstica. Preocupado com isso, o deputado pleiteou em Brasília a instalação da Casa da Mulher Brasileira aqui em Santa Catarina. E já obteve resultados, né? Tubarão será a primeira a ter uma unidade aqui no Estado? Com certeza. Nós visitamos a ministra Damares, falamos com a secretária da Mulher, que é a Cristiane de Brito, e fomos buscar a primeira unidade da Casa da Mulher Brasileira, que dá auxílio às mulheres vítimas de violência. Enfim, nessa casa, nessa unidade, tem todo o aparato para poder tratar as mulheres vítimas de toda violência, discriminação. E nessa Casa da Mulher Brasileira tem auxílio psicológico, enfim, auxílio jurídico. E como você bem falou, Gutierrez, nós fomos à Brasília e trouxemos a primeira Casa da Mulher Brasileira, que será em Tubarão. Por que em Tubarão? Porque precisaríamos de um terreno e lá o prefeito disponibilizou um terreno para que fosse construída a Casa da Mulher Brasileira. No ano passado, a ministra Damares veio, visitou conosco o local e já o governo federal disponibilizou, já está à disposição da Prefeitura de Tubarão, oitocentos e poucos mil reais para início das obras da primeira Casa da Mulher Brasileira em Santa Catarina. Essa é a primeira, mas outras deverão ser instaladas também. Nós, então, estamos esperando inaugurar essa primeira Casa da Mulher Brasileira e vamos pleitear mais unidades, porque nós sabemos que as mulheres têm sido muito feminicídio, está acontecendo muita violência contra a mulher e nós precisamos dar esse amparo às mulheres catarinenses, porque elas merecem. Então, nós, com certeza, vamos ter mais unidades para poder dar essa assistência a todas as mulheres. Deputado, mudando um pouco de assunto, o senhor é autor de uma lei já aprovada aqui no Parlamento que determina a vacinação domiciliar de pessoas com deficiência aqui em Santa Catarina. É uma segurança a mais para essas pessoas, deputado, nesse momento de pandemia? É, com certeza. Quando nós fizemos essa lei, esse projeto que hoje é lei, não existia ainda a pandemia. Mas todos os anos a gente recebe a vacinação da gripe. Pensando naqueles que estão com problemas, que têm uma doença degenerativa, que compromete a sua locomoção, nós fizemos esse projeto que foi aprovado, sancionado. Todas as pessoas que não têm condições de ir até o posto de saúde devido a uma doença degenerativa, devido a sua incapacidade de se locomover, o agente de saúde, tanto do município como do estado, deve ir à casa vaciná-la. E agora, com a vacinação da Covid, os deficientes, aqueles que têm problemas de coordenação motora, multideficiência, eles têm essa garantia de vacinação domiciliar. Com a pandemia, reforçou a importância dessa vacinação domiciliar. Isso, agora se fala muito da vacina, todos estão ansiosos pela vacina, então, com essa lei, eles receberão no seu domicílio a vacinação. Deputado, já que a gente está falando sobre saúde, o senhor é autor de diversas emendas ao orçamento do estado, que direcionou recursos para a área. Fala para a gente um pouco mais sobre isso, como esses recursos foram aplicados. É, nós, das emendas impositivas, destinamos para a saúde mais de 6 milhões de reais. Eu posso lembrar de um que foi aqui, o hospital do CEPOM, que nós visitamos, e precisava ali de um aparelho de ultrassom para diagnosticar câncer de mama, câncer de próstata. Enfim, é muito útil e estava precário. E nós cedemos nas emendas 300 mil para que esse aparelho pudesse ser comprado ali para o CEPOM, aqui de Florianópolis. E para o estado, nós pulverizamos, né, para os municípios, mais de 6 milhões, para que o estado possa ter ali condições de dar saúde aos catarinenses. Além da saúde, a segurança pública também foi contemplada com emendas de sua autoria. Com certeza, fomos um dos deputados que mais investiu na segurança, porque, como natural do Rio de Janeiro, eu vivi lá numa comunidade, quando a gente via uma viatura da polícia, quem eram as famílias do bem, elas se sentiam seguras. A gente, enfim, vivi numa comunidade de tráfico. Então, não quero que Santa Catarina vire um Rio de Janeiro. As pessoas escolhem esse estado, quando a pessoa vai ir morar em algum lugar, Gutiérrez, a primeira coisa que ela vê é a segurança. Ela vê se há violência. E Santa Catarina é um estado de excelência. E é um estado onde eu considero a polícia militar a melhor e mais preparada do nosso país, do Brasil. E, por isso, nós investimos em viaturas. Foram 15 viaturas para o programa ProERD, que faz as rondas para inibir e combater o crime de drogas nas crianças e adolescentes. E também viaturas com cela para coibir o crime. Enfim, foram 15 viaturas. E também armamentos para que os nossos policiais tenham condições, que são heróis, para eles terem condições de trazer segurança a toda a população catarinense. Com certeza, equipamentos importantes para a polícia, né, deputado? A gente ainda tem um tempinho no nosso programa. Eu gostaria de voltar a falar sobre a pandemia. O deputado foi um defensor aqui na Assembleia da permanência do comércio aberto e também dos tempos religiosos. Por que é importante que eles permaneçam atuando nesse momento? É, porque eu acredito e já foi provado, né, cientificamente não existe nenhuma evidência que o lockdown, né, ele de fato traz benefícios. A gente viu que existem muitos empresários e micos empresários falidos. A nossa economia, ela vem afundando junto com a doença que é a Covid-19. E a gente vê que existem muitos estabelecimentos que obedecem distanciamento, uso de máscara, álcool gel, tanto como é o caso dos tempos religiosos, aonde eles adaptaram 25%, fazendo distanciamento, uso de máscara. Então, eu acho que a vida pode se seguir desde que se obedeça as normas da vigilância sanitária, tanto do município como do Estado e também da Organização Mundial da Saúde. Obedecendo, não tem porquê estar o comércio fechado. Existem muitas famílias desesperadas, porque eu atendi, por exemplo, um empresário de Joinville. Ele chorava dizendo, vai rodar aqui a Folha e eu não tenho dinheiro para pagar. São famílias que estão dependendo do pão nosso de cada dia, que eu não tenho condições, porque o comércio está fechado. Então, quer dizer, eu acredito sim que a gente pode combater essa peste que se propaga na humanidade, que é a Covid-19, não com lockdown, mas com sabedoria, com sabedoria e fazendo com que a nossa economia também não seja prejudicada. Um momento difícil que estamos passando, né, deputado, mas se Deus quiser, vamos superar. É isso, a gente tem pedido muito a Deus que possamos passar essa fase, vamos passar. Lamento pelas perdas, né, meus sentimentos a todos os familiares que perderam os seus entes queridos, né, para esse vírus, para a Covid-19, mas eu tenho certeza que a gente vai ter dias melhores na humanidade e em Santa Catarina. Deus te ouça, deputado. Felizmente o tempo chegou ao fim, agradeço novamente a sua participação aqui no programa. Olha, eu que sou muito grato, né, à TVA ou a todos que fizeram parte aqui para que esse vídeo, nessa programação, possa chegar a todos os catarinenses. Muito obrigado. Obrigado, deputado. E eu agradeço a você também que nos acompanhou até aqui. Não se esqueça que para rever este e outros programas, basta acessar o canal no YouTube da Assembleia Legislativa. Até mais. Passou rápido. Passou, é rapidinho. 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 Obrigado.